Fala, meu querido! Fala, minha querida! Tudo certinho? Bom, mais uma aula de Power BI aqui dentro do nosso canal e dessa vez a gente vai te mostrar a diferença entre plano de fundo e papel de parede no Power BI na hora de você desenvolver os seus dashboards. Beleza? Então, a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo pra matar de uma vez por todas qual é a diferença dentro do Power BI sobre esses dois temas aí. Fechado? Bom, te vejo depois da vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos três vídeo-aulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber essas vídeo-aulas de forma gratuita e sempre que a gente estiver postando alguma coisa aqui, você ser notificado, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as vídeo-aulas e receber essas vídeo-aulas com material, tudo bonitinho, pra aprender Excel, VBA e Power BI de graça aqui com a gente no YouTube. Qual a diferença entre o papel de parede e o plano de fundo aqui dentro dos nossos dash? A gente vai te mostrar isso agora. Então sempre que a gente quer fazer um dash, quer colocar um plano de fundo ou um papel de parede, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui nesse pincelzinho aqui, beleza? Que é a formatação do meu dashboard. Depois que eu venho aqui, o que eu faço? Eu posso chegar aqui, vir aqui em tela de fundo ou papel de parede e a gente vai te mostrar a diferença entre eles agora, beleza? Então vamos começar pela tela de fundo. O que a gente vai fazer? Pra ativar a tela de fundo aqui, eu tenho que clicar nesse cara, beleza? E depois eu venho aqui em imagem, tá vendo? Então eu venho aqui em imagem, vou procurar onde tá essa imagem aqui dentro do nosso computador e aí tá dentro dessa pasta. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui na capa duas vezes, beleza? Então eu cliquei aqui na capa e aí parece que não aconteceu nada. Porém, a transparência dele aqui, se você olhar pra cá, a transparência dele aqui ele tá em 100%. O que vai acontecer? Eu tenho que jogar ele pra zero. Quando eu pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto pra cá, o que acontece? Ele já tá me dando aqui a nossa tela de fundo. E aí repara só, se eu coloco uma tela de fundo, ela fica somente na área útil aqui do meu dashboard. Ou seja, a minha tela de fundo vai pegar basicamente aonde o meu dash tá aqui. Se eu tirar o zoom, o que acontece? Ele só pega aonde eu posso incluir os gráficos, beleza? Agora eu vou tirar a imagem aqui, então pra remover um arquivo aqui da tela de fundo é só eu clicar aqui e aí eu vou minimizar aqui esse cara, beleza? E no papel de parede, o que vai acontecer? Se eu chegar aqui e abrir o papel de parede, vir aqui na imagem, e aí como ele já tá aqui na pasta que a gente selecionou, o que eu vou fazer? Clico na capa duas vezes, o que acontece? O papel de parede, ele fica no dash inteiro. Então toma cuidado pelo seguinte, sempre que você estiver mudando aí relacionado a papel de parede, etc., você tem que chegar aqui na tela de fundo e colocar a transparência pra 100 de novo, que aí sim ele vai conseguir pegar ali o papel de parede bonitinho. Então qual a diferença básica entre a tela de fundo e o papel de parede? A tela de fundo, ele só vai considerar o espaço útil aqui do meu dash, tá? O papel de parede, ele vai considerar todo mundo aqui. Lucas, tem diferença prática dos dois? Ah, qual que você recomenda e etc.? Se você quer enquadrar a imagem certinho, ou seja, eu quero pegar aqui, por exemplo, vou tirar aqui o papel de parede, então vem aqui na capa, tirei esse cara. Se eu quiser enquadrar a imagem certinha, assim, eu preciso da imagem inteira dentro do meu dashboard. O que você vai fazer? Você vai colocar a tela de fundo e tirar a transparência, beleza? Então, tirei a transparência aqui, vou colocar a tela de fundo e aí ele vai trazer aqui bonitinha a imagem que eu quero. Beleza. Não preciso colocar a imagem certinha, é uma imagem mais de textura, assim, uma imagem que só dá pra ficar no meu plano de fundo mesmo ali pra fazer um efeito por trás. Beleza. Não preciso colocar aquela imagem toda ali enquadradinha, só quero uma textura no fundo e tal. O que você pode fazer? Você pode usar o papel de parede, tá? Então, eu coloquei aqui a transparência em 100, só recapitulando, voltei aqui na imagem, ó, na capa e aí ele vai trazer o papel de parede pra você, beleza? Então, a principal diferença é essa. Enquanto na tela de fundo, a tela de fundo vai pegar somente a área útil, o papel de parede, ele vai pegar todo mundo ali. Fechado? Bom, espero que tenha feito sentido pra você. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já sabia dessa diferença e é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!